Música Há quanto tempo Você já não está Mas dividindo as coisas comigo Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor brinco comigo Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua No meio de gente Toda essa gente parece você No fliperama Na lanchonete Todo lazer me lembra você Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco Coisa de louco Quando você fez a minha cabeça Quando você fez a minha cabeça Quando você fez a minha cabeça Coisa de louco Coisa de louco Coisa de louco Te peço de louco Para não chorar Distante, bem distante de você Um dia eu vou ficar Às vezes quando está comigo Você briga Sem motivos e não quer parar Eu queria terraças Pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandido São coisas que eu não vou resistir Bandido Bandido Eu guardo o segredo do amor Todo comigo em meu pensamento Você destruiu minha vida E feriu Meu passado, futuro e presente Por isso vou partir de uma vez Porque sei Que ficando é um sofrimento Eu queria ter asas Pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandido São coisas que eu não vou resistir Não No fundo do espelho Onde você se vê Há uma criança Brincando de se esconder Seus olhos vermelhos Não vão jamais afagar Aquela esperança Que ela tem no olhar Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver A sua história é tão bela E não existe outro igual Você na sua novela É a crise principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar E vir no espaço Ou ficar presa no chão Sempre só Solte a menina Que ainda existe em você Solte a menina Que ainda existe em você Você pode cantar Como esse pássaro 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 Eu te amei de verdade Mas tive defeitos E não tenho direito De culpar só você Por toda a infelicidade Que trago no peito São os meus defeitos Que me fazem sofrer Novamente estou sozinho No meu mundo sem amor Novamente meus defeitos Me jogaram nessa dor E a tal felicidade Pouco tempo me durou Como sempre a saudade Foi tudo que restou Eu te amei de verdade Mas tive defeitos Eu te amei de verdade Mas tive defeitos E não tenho direito De culpar só você Por toda a infelicidade Que trago no peito São os meus defeitos Que me fazem sofrer Vou seguindo meu caminho Na certeza que errei Você foi tão importante Só agora é que sei Coração sofre bastante Não esquece o seu amor Para tê-la como amante Qualidades me faltou Qualidades me faltou Qualidades me faltou Eu perdi o meu amor Sou uma ave que voa sem ninho Que vagueia por qualquer caminho Procurando um amor Para encontrar Vou pela vida sem nada nas mãos E só levo comigo ilusões E vontade de me apaixonar Sou esperança de um amor perdido A certeza de alguém já vivido Que só gosta de quem quer gostar Quero encontrar um amor verdadeiro Que se entregue a mim por inteiro E só fique por querer ficar Não tenho dinheiro Nem nada pra dar Só tenho carinho e amor para amar Eu sou assim mesmo que posso fazer Se você me ama vai ter que entender Eu sou assim mesmo que posso fazer Se você me ama vai ter que entender Sou esperança de um amor perdido A certeza de alguém já vivido Sou esperança de um amor perdido A certeza de alguém já vivido Encontrar um amor perdido A certeza de alguém já vivido Encontrar um amor verdadeiro Que se entregue a mim por inteiro E só fique por querer ficar Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro nem nada pra dar Só tenho carinho e amor para amar Eu sou assim mesmo que posso fazer Se você me ama, vai ter que entender Só tenho dinheiro Minha paixão, não consigo viver assim Tão distante, de quem tanto eu amo Que é você, minha paixão Quanta falta você me faz Se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava sim Amo, amo, amo como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, amo, amo como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, 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 amo... Amo, amo, amo... Amo, amo, amo... Minha paixão, não consigo viver assim Tão distante, de quem tanto eu amo Que é você, minha paixão Quanta falta você me faz Se eu fosse você, eu voltava pra mim Voltava sim Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco de amor por você Se entrega pra mim Vem provar o gosto da minha boca Se entrega pra mim E deixa que eu tire toda tua roupa Se entrega pra mim Vem fazer de mim Teu bichinho de estimação Me dá teu amor E em troca me dou Um lugar no meu coração Ah, tu já sabes o quanto te quero E por esse momento espero Toma logo uma decisão Não, não me deixa esperar desse jeito Divide comigo meu leito Se entrega pra mim Se entrega pra mim E deixa meu corpo sentir o teu corpo Se entrega pra mim Me deixa te amar de um jeito mais louco Se entrega pra mim Se entrega pra mim Vem fazer de mim Teu bichinho de estimação Me dá teu amor E em troca te dou Um lugar no meu coração Ah, tu já sabes o quanto te quero E por esse momento espero Toma logo uma decisão Toma logo uma decisão Não, não me deixa esperar desse jeito Divide comigo meu leito Se entrega pra mim Ah, tu já sabes o quanto te quero Ah, tu já sabes o quanto te quero Ah, tu já sabes o quanto te quero E por esse momento espero Toma logo uma decisão Não, não me deixa esperar desse jeito Divide comigo meu leito Se entrega pra mim Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro Fez com fogo Pedro É pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder cair essa boca Pedro, me deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta E você me chama vagabundo Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é um universo Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Pra onde você me levar Eu juro sei que vou gostar Pra onde você for amor Seja onde for Sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Me deu seu carinho Fez me apaixonar E acendeu a ilusão Fez meu coração No amor acreditar Não posso mais seguir sozinho Preciso desse seu calor Pra onde for Pra onde for a sua estrada Com você eu vou Com você eu vou Da chuva ao céu azul Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar Com você eu vou Com você eu vou Pra onde você me levar, eu juro sei que vou gostar Pra onde você for amor, seja onde for, sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar Não posso mais seguir sozinho, preciso desse seu calor Pra onde for a sua estrada, com você eu vou Com você eu vou, na chuva o céu azul Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar Com você eu vou, vou pra qualquer país Pois eu só sou feliz, se você comigo está Com você eu vou, na chuva o céu azul Pro norte ou pro sul, pra onde o vento nos levar Com você eu vou, vou pra qualquer país Pois eu só sou feliz, se você comigo está Com você eu vou, na chuva o céu azul Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Eu quero ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes eu saio até o lugar Para o mar pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Seu sofrer, sua ilusão Eu queria ter uma vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter uma vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter uma vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Menina que mora na ladeira E desce a ladeira E desce a ladeira sem parar Passa, 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 passa debaixo do pé da laranjeira Se senta pra poder descansar Se senta pra poder descansar se senta pra poder descansar Quem é esperado Violeiro tocando Estrela brilhar Sapapa, sa, sa, sa Violeiro em prece Em prece ao luar Luar Está o noite vazia Espere a menina Então menina Não, não vá Chorando, levanta A menina Correndo ligeiro Sem parar Passa, passa, passa Embaixo do pé Da laranjeira Há sempre alguém A esperar Há sempre Alguém a esperar Tanto amor Tenho pra te dar Vem, meu amor Quero te entregar Só a você O meu coração Vem me tirar Dessa solidão Como eu gosto De você Meu bem, não quero Te perder Só a você Vou me entregar Meu amor Como eu gosto De você Tanto amor Tenho pra te dar Vem, meu amor Quero te entregar Só a você O meu coração Tanto amor Tenho pra te dar Vem, meu amor Quero te entregar Só a você Que não existe Que não existe mais Ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira Nessa noite E tentar aproveitar Cada segundo Não me diga Não me diga Não me diga nada Do que pensa Pense depois Seja feliz Primeiro Inventa um sonho Porque o mundo De mentira É mais bonito Do que o verdadeiro Veja em mim Veja em mim Veja em mim Só um desconhecido Quem sabe até O seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a cantos Eu amei e fui amado Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Não me pergunto Não me pergunto De nada Fique do meu lado E de nada Vamos fazer de conta Que o amor existe Tudo é fantasia E que a tristeza Está cansada De sofrer E por nós dois Se transformou Em alegria Pode ser Que depois Dessa noite Vem outra noite Mais outra E quem sabe Pode ser Que a vida Faça uma surpresa E que esse amor Talvez nunca se acabe Que não serei Mais um desconhecido Serei teu sonho De amor Prefido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Eu sou igual A tantos Já me fui amado Já me fui amado Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Não me pergunto De nada Fique do meu lado Fique do meu lado Pra que saber Eu sou igual Eu sou igual A tantos Eu amei E fui amado Pra que saber Pra que saber Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Não me pergunto 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 É tão cruel É tão cruel Que mal te fiz E mesmo sem te ver E mesmo sem te ver Sempre te quis É teu prazer E eu sou pra te amor Por ti Que te ame E te ame sem te ver E te ame sem te ver Meu bem-vindim É tão cruel És tão cruel Que mal te fiz E mal te fiz E mesmo sem te ver Sabe te quis É teu prazer Que eu sou pra te amor Por ti E te ame sem te ver Meu bem-vindim Eu gostaria Que uma só vez Te vise flor Depois morrer Dizendo Bendito amor Não tenha vergonha De chorar perto de mim Pois eu sou o seu melhor amigo Não tenha receio Eu sei que a vida É mesmo assim Eu sei que a vida Sei que eu posso até Te orar contigo Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu 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 O seu verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem te merece Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor sou eu Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver E quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor 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 Você, já tem mais de uma semana que eu não vejo você Quando o telefone toca, tô correndo atender Não estupro a sua voz, meu coração quer se perder de amor por você Benzinho, escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona, dizendo que está sozinha Sozinha eu estou, esperando por você Trancado num apartamento, só pensando em você Sonhando, beijando o teu rosto, abraçado os corpos luz Sem censura e sem ninguém, te amo e te chamo, meu bem Sonhando, beijando o teu rosto, abraçado os corpos luz Sem censura e sem ninguém, te amo e te chamo, meu bem Beijando o teu rosto, abraçado os corpos luz Cadê você, já tem mais de uma semana que eu não vejo você Quando o telefone toca, tô correndo atender Não estupro a sua voz, meu coração quer se perder de amor por você Benzinho, escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona, dizendo que está sozinha Sozinha eu estou, esperando por você Trancado num apartamento, só pensando em você Sonhando, beijando o teu rosto, abraçado os corpos luz Sem censura e sem ninguém, te amo e te chamo, meu bem Fortes pela estrada do mundo E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão Trago em meus lábios um beijo E o desejo de abraçar-te, querendo dizer Sabes, não sabes o quanto te quero Te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Sabes, não sabes o quanto te quero Sabes, não sabes o quanto te quero Te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Cantarei, pois posso até ouvidar-te E um grande amor não pode morrer assim Quase a sonhar Sinto que estás a meu lado E um sonho assim também não pode morrer Ah, 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 ah Eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo E o desejo de abraçar-te querendo dizer Sabes, não sabes o quanto te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Sabes, não sabes o quanto te quero Com o passar do tempo a minha infância se foi e tornei-me um rapaz A minha mãe me mostrava os caminhos que eram de amor e de paz Mas o meu destino interrompeu o que eu não tinha esquecido Me complicou minha vida, fechou minha estrada e me sinto perdido Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora Minha mãe envelheceu e eu também já me sinto com a idade avançada Não tenho mais esperança Não tenho mais esperança se até o momento eu não conseguir nada Dizem que tenho amigos mas quando preciso não aparece ninguém Meu destino está marcado Meu destino está marcado Não adianta esperar quem não tem Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora Eu quero um abraço apertador Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo Eu quero um amor com ternura Quero muitos carinhos seus, toda sua doçura Quero você para sempre comigo amor Hoje você é a mais linda flor Quero ser seu divã Eu lhe darei minha vida e o meu coração E um mundo de emoção Pois eu sou seu fã Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim A vida sem você meu bem é tão ruim Você é tudo aquilo que sonhei Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver Contigo minha vida vai ser só prazer Pois nada faz sentido sem você Quero você Para sempre comigo amor Para sempre comigo amor Hoje você é a mais linda flor Quero ser seu divã Quero ser seu divã Eu lhe darei minha vida e o meu coração E um mundo de emoção E um mundo de emoção Pois eu sou seu fã Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim A vida sem você meu bem é tão ruim Você é tudo aquilo que sonhei Só você Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver Contigo minha vida vai ser só prazer Pois nada faz sentido sem você Vem pra mim e vamos viver Duas taças brindando Ai um amor desfeito Duas violas duetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos moreno Se fez tão pequeno Diante a este sonhador É que agora há pouco me lembrei De um simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou e quem ficou Fui eu Você quem voou e quem ficou Fui eu Duas taças trincadas Chora o meu frango Até minha viola não leta mais Hoje as cores confundem Os meus olhos turbos Hoje eu sei meu amor Não me ama mais É que agora há pouco me lembrei De um simples bilhete que peguei Que fomos amantes Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração É que o coração Me surpreendeu Você quem voou e quem ficou Fui eu Você quem voou Você quem voou e quem ficou Fui eu E eu E eu chorei, chorei, eu chorei Chorei por você Meu ex-amor E eu gritei, gritei O seu nome, seu nome Gritei Você nem ligou Se existe alguém Que queira o coração Tão magoado Deste pobre desesperado Que não tem nem onde morar Se alguém souber De um outro alguém Que esteja sozinho E foi enganado E queira carinho Venha comigo falar Por isso andei, andei pelo mundo Em busca de algo E não encontrei E eu penei, penei Tão sozinho Senti muito frio Mas aguentei Você falou Você falou Que só a mim amava Me deixando nesta estrada Você mentiu E me enganou Sempre falei Só com você Me casaria Mas com o tempo É que fui ver E me enganei Foi um sonho Acordei E eu jurei, jurei, eu jurei Jurei por Deus Nosso Senhor E até cantei, cantei E rezei Ave Maria Pro nosso amor Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Benditações entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Tocai por nós Mãe dos pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém E eu jurei, jurei, eu jurei Jurei por Deus Nosso Senhor E até cantei, cantei E rezei Ave Maria Pro nosso amor Esse amor Que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Tua canção Já não posso controlar Controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Teu amor não vai ser teu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Meu pensamento longe vai Meu pensamento longe vai É saudade de você É saudade de você, amor É saudade de você A solidão vem machucar O coração já quer parar E você tão longe está É saudade de você, amor É saudade de você É saudade de você, amor É saudade de você Tentei te encontrar, mas não sei Onde você está, eu chorei Por você estou chorando Se em algum lugar você Me ouvir cantar, pode ver Por você estou cantando De saudade de você, amor De saudade de você De saudade de você Amor De saudade de você Tentei te encontrar, mas não sei De saudade de você De saudade de você, amor De saudade de você De saudade de você De saudade de você De saudade de você Amor De saudade de você De saudade de você E de saudade de você De saudade de você De saudade de você E se perdeu o amor E é que foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu, escuta meu amor O meu coração Que há pouco se perdeu E é que foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu, escuta meu amor Escuta meu amor Escuta meu amor Esta distância me machuca A todo instante Esta distância Esta distância me maltrata Me alucina Esta distância me maltrata Me alucina A todo instante Estou feliz Não quero saber Se você se vive bem Ou ruim Sei que me sinto muito bem Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz E me deixando Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Tchau.